Gelé e Costelinha E a gente deixou eles resolverem a vida deles, profissionais Agora eles já tem uma rotina meio que formada Então agora a gente vai entrar com um novo projeto Não é bom na obrigação, mas se sentirem uma motivação Um estímulo para alcançar Exato, se não tem cobrança a gente acomoda Nossa! Cara, você consegue mesmo? Projeto de Costelinha e Gelinha Gelinha? Modo carinhoso, Gelinha 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 No estágio que está, dá para voltar Mas demora Não tem como, sobre o tipo a gente já viu Todo mundo já viu aqui É difícil Ó, esse daqui é o shape atual dos dois Salve rapaziada do canal Growth TV Estamos aqui no consultório Mais uma vez com a dupla aqui Batman e Robin Quem que é o Robin? Você é louco? Ele é minózinho Não, não Não, não Gelé e Costelinha Não quer ser o Robin Ó, a parada é o seguinte No último vídeo vocês viram aí Nós fizemos uma avaliação no Gelé Hoje nós vamos fazer uma avaliação no Costelinha Como vocês puderam ver Os meninos deram uma estagnada aí Mas foi normal É, a gente É, a gente É, meio que Deixou por conta deles um tempo aí Para eles resolverem aí a vida deles pessoal Questão de trabalho É, questão profissional Estudos, enfim E a gente não pôs metas Não cobramos nada, né Eles chegaram num resultado muito bom Que foi no passado E a gente deixou eles resolverem a vida deles Profissionais Agora eles estão estabilizados novamente Certo, quer dizer Tá bem lá Tá trabalhando bastante Trampando mais distante com o meu pai Apareceu nos trampos Tá tranquilo agora Já me arrumou tudo na hora É O Gelé, como a gente falou no último vídeo Arrumou um trampo da hora Já trocou de tudo de horário Já no trampo Fazendo faculdade Agora eles já tem uma rotina meio aqui formada Então agora a gente vai entrar com um novo projeto Mais um projeto aí pro final do ano, né Vai dar mais ou menos uns 5 meses de projetos Até dezembro E é onde a gente vai colocar metas de novo Pra quê? Pra poder cobrar vocês de novo E vocês se sentirem É É Obrigação Não é bom na obrigação Mas se sentirem É Com uma motivação Um estímulo Um estímulo pra alcançar Ah, entendi E quando a gente deixar solto Não é que vocês não estão fazendo Mas vocês não tem mais uma meta Vocês, né Não tem aquele incentivo Aquele incentivo É Aquela última meta que você me passou É Você cravou os 15% E eu folguei naqueles Foi lá e bateu É Evidentemente que bateu o peso Ele bateu E depois disso Por causa da vida corriqueira Que também Não é só academia Não é só dieta Vocês também tem que Vocês são novos Tem que resolver o problema de vocês Resolvendo o sonar aí Então tudo bem Graças a Deus Estão voando E agora a gente vai por uma nova meta Mas agora De novo Nós vamos cobrar Bora Certo? Vamos ver Não sei você Mas eu prefiro Eu também prefiro Também prefiro Porque se não voar A gente vai ficar muito acomodado Exato Se não tem cobrança Exato Se não tem cobrança A gente acomoda Né? Nós seres humanos Somos já por natureza É Ficou acomodados É Então se a gente não se cobrar Aí Ou alguém cobrar a gente Se a gente não se cutucar A gente vai deixando Vai colando Depois eu faço Então Nova meta Tá? Vamos fazer a avaliação Do Costello Pra ver como ele tá Da última vez que ele veio Como que tá agora E aí a gente vai pôr essas metas aí Em jogo Conseguiu juntar mais de novo, hein? Faz tempo, hein? Faz mais Sei lá, uns dois meses pra cima Olha só, mano Tá com saudade Galera tá com saudade aí Da dupla? Tá com saudade Eu acho que Essa separação Foi muito mal pra cabeça deles Por isso que eles não conseguiram evoluir mais Foi verdade Se tira o falta, mano Eu saio seis da manhã Chego meia-noite em casa Ele não sai do quarto Aí como é que vai? Aí ele tirou Aí ele tirou É, peguei seu lugar, né? Cheguei a mensagem Que eu não morro, né? Mas tipo assim Eu fico num quarto Já pensando nas coisas Eu não ficava namorando Então bora lá fazer essa avaliação aí Como que tá o cabelinho esse tipo Que coisa É Dou fadezinha É, tá bom É, tá bom Também aqui Vamo lá Medindo o seu peso Não segure as baixas e não trimorra Conheceu o CPF Medição de peso Conclui CPF Ah Até esqueceu já Como funciona aí Não tem outro tempo Confite suas informações pessoais Impressione Na semana 22 Pode apagar aqui Ficando velho você tá ali 22 já 22 já 22 22 já tá velho lá Coloque os polegais no cilindro do sofá Mantenha os braços esticados Abra a dorsal Seu braço não deve tocar no seu corpo Agora dificulta um pouco né Muita dorsal Pega no braço É Iniciando o seu exame em cone Hoje tem minha barrinha Exame concluído Cadê? Ah, saiu Pode ser Pode ser É Cementou um percentualzinho aí ó De engordura aumentou né Nossa Cara, você consegue mesmo? Achei que não conseguia Pô, nós tá com a massa quase igual A massa Eu tava com Tava com esse De massa acho que aumenta um pouco no final Deixa eu ver aqui Não vai aparecer aqui não Eu acho que sim Nossa capivara Puxa a capivara Puxa minha capivara aí Parece que esse meu menta de gordura Esse é o cara hein O corpo tava assim É a besteira aqui comigo Aí tava com 6.6 foi com 7.5 de gordura De massa também ó Deu uma Maquiadinha de um quilo aí ó A mesma coisa que vocês Vocês dois ó Vocês tão No mesmo barco Não foi Outro foi também É Foi separar os dois Eles ficaram magoados Saudade bateu Se ele pular daqui eu pulo também Aí Vocês tem que voltar Juntos Treinar junto Como que vai fazer agora Vai ser uma coisa da 6 horas da manhã É isso É isso O gelé agora só pode ser O gelé não quer mais fazer cardio Que as vezes adorava Agora ele não quer mais Adorava, adorava Já eu tô fazendo Sempre amei o cardio Tá fazendo cardio É É É Bom pessoal ó Os dois eles mais ou menos que se mantiveram Teve um Uma pequena diferencia aí não O personagem de gordura É uma coisa pouca Um 2% Isso não influi Mas por quê? Porque deixamos solto Não pusemos metas Né Agora que eles tão com uma rotina Já que dá pra gente sentar e conversar E falar quais são os horários e tal A gente pôr nova meta Então um novo projeto Projeto de costelinha e engenharia Gelinha Gelinha Ah não Modo carinhoso Gelinha 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 Você nem lembra É o novo apelido Gelinha foi foda Ah não Gelinha Dá um aditivo gelinha Caramba Caramba Projeto Costelinha e gelé parte 2 Bom rapaziada A parada é o seguinte A gente vai continuar a nossa meta Sempre em busca Na massa Massa magra Que é o mais difícil possível Vocês já perceberam né Perder gordura não é tão difícil né Lógico Exige muita dedicação Mas Relativamente É só você seguir o plano que acontece Ganhar massa magra Além de você ter que seguir o plano Tem outros fatores envolvidos Como por exemplo a genética É Tem pessoas que são São privilegiadas São abençoadas São abençoadas Com uma genética que favorece o ganho de massa São pessoas que tem menos Mas como que se resolve isso? Trabalhando duro Trabalhando mais Trabalhando em dobro Exatamente Com muita disciplina Foco né Porque senão Você fala Ah não tenho genética Então eu vou fazer não Não tenho genética Eu vou trabalhar em dobro Né Mas É difícil Não é fácil Se fosse fácil Você ia ver um monte de Mr. Olympian andando na rua Você ia ver um monte de todo mundo ia estar em forma E você não vê É um outro E também temos as questões dos recursos ergogênicos Né Não dá pra comparar vocês com atletas que sobem no palco Fazendo uso de ergogênicos Certo? Você tem que entender que vocês são os dois garotos que estão naturais Então não tem como comparar Tem que ir Saber da realidade de vocês Mas a atenção é sempre melhorada Não importa Que o passo seja pequeno Mas Que sempre seja adiante Né E vocês são novos ainda Passo a passo Um pouquinho A gente não tem problema também Nível de gordura do Ciraldo Costelinha 1 1 Continuando 1 Massa de gordura no corpo inteiro 5.4 quilos 5.4 quilos Eu queria pegar uma gordurinha pra ver se as duas Vocês podiam fazer uma fusão Entendeu? Nossa Podiam pegar uma metade de uma metade do outro Assim ó Ficar perfeito Ficar perfeito Vamos fazer uma cirurgia Vamos fazer uma cirurgia E aí Não sei não O bicho tá terrível O cara vai te querer usar pro quarto Não Não É Não Então ó Seguinte A meta de vocês é chegar no final do ano Hum Eu vou estabelecer Opa Eu peso Tá Tô com costelinha Pra você Eu vou estabelecer um percentual de gordura Com uma determinada massa magra De acordo com a sua última Show Tá bom? Show A sua pele na condição que tá Se você persistir Ela vai voltar Mas tem que continuar Não pode engordar de novo Se você engordar de novo Se você engordar de novo Vai fazer a ficção aflona Aí vai bum A pele vai No estágio que tá Dá pra voltar Show Mas demora Não vai pra noite pro dia Demora Mas volta Ainda dá pra voltar Entendeu? Tem pessoas que precisam sim de cirurgia Porque não volta mais Chega num nível que não dá pra voltar O seu dá pra voltar Show Então isso aí é uma coisa que você pode ficar tranquilo Que ao longo dos meses Eu vou falar até alguns anos Ela vai colar de novo Pois é Tá bom? Não se preocupa com isso Certo Mas a gente tem que lembrar Que você A gente percebeu Que se soltar um pouquinho Você viu que o seu percentual ali Nossa É o tacito Então ó Tem que ser no sapatinho Controlar bem Não pode ter um superávit calórico muito alto Vamos fazer um ganho maciço De massa e tal Cheio de comida Mano, você vai engordar muito Entendeu? Meu cocai É Cadê meu filizão Falando que tinha aumentado a comida dele É Então Aumentou Aumentou a quantidade de gordura dele Entendeu? Então No caso do gelé É muito assim É muito peculiar Você tem que andar ali assim Em cima da regra É Não pode dar muito espaço pra ele Senão O descamba E o seu é aquilo lá Da comida De não ficar sem comer Não tem como Você não pode ficar sem comer Você tem que estar sempre se alimentando Eu sei Porque seu metabolismo é muito, muito acelerado E comendo muito também É Comendo muito Porque realmente Não tem como Esse biotipo A gente já viu Todo mundo já viu aqui Que realmente É difícil É difícil E ganhar massa magra É muito difícil É muito difícil Mas No final do ano A gente vai colocar um shape novo Vai A gente está aqui falando em números Mas no final do ano Eu não quero saber de números Eu quero saber Visual Então vocês vão tirar uma foto Tá De vocês Frente Costa E lado E vocês vão guardar essa foto Com a data de hoje Com a data de hoje E no dia da avaliação final A gente vai comparar as fotos Ó Esse daqui é o shape atual dos dois Tá Então Dezembrão Dezembrão De dois mil e vinte e três Nós vamos fazer uma comparação Desse shape Do Do Costelinha e do geléia Com O geléia e costelinha do futuro Cadê o costo aí? O que que vocês tem a falar Sim senhor Sim senhor Pra vocês do futuro Você não vai ser mais esse frango Gostei Boa Eu vou falar igual o costelinha hoje Olha Vai cá Seru Seru E você tipo assim Vai chegar Com sete por cento de gordura Você é louco Ele tá caramba Ele tá Ele leva Ele é lá Cadê o Com o que? Charrou pro confundo Vai lá Caralho Charrou pro confundo Eu acho que eu era mais louco Bom rapaziada, é isso aí Então, aguardem Novas metas Novo projeto, Costelinha e Geleia Aguardem Do canal da Golf TV, vocês vão estar sempre Ligados e acompanhando aí, beleza? Curtiu? Deixem seus comentários Deixem suas mensagens de apoio aí que os meninos vão ler Certo? Dá um like e comenta que eu vejo Tchau